Kimi, você tá feliz? Vai ter frango! Vai ter frango! Que delícia de almoço! Vai ter frango, galera! E eu tô muito feliz porque esse frango que a Sapeca faz é uma delícia Pra quem não sabe isso, Kimi, dá oi pra eles A gente mudou totalmente nossa alimentação e nosso estilo de vida Estamos fazendo exercícios, comendo melhor E isso tem feito muito bem pra gente Eu soltei o Kimi Mas, só pra avisar também Eu comprei uma lente nova pra essa câmera E eu falei isso em vídeo já Mas eu tô bem feliz com o resultado dos vídeos aqui no Pequeno Sapeca Em relação à qualidade de imagem Espero que vocês também Como é que pode aquilo virar isso? Mano, que delícia! Tá muito bom, certeza! Tão bom que não dá nem pra focar nele Mas eu juro, vai estar gostoso Eu tô tão empolgado por esse frango Nossa, eu não sei, né? Eu sou burro Mas enfim, eu tô tão empolgado por esse frango aqui Porque ele realmente é delicioso Maravilhoso Ele é um frango saudável Isso aqui não tá frito Isso aqui está super saudável Nossa, eu tô repetindo tudo, esquece! Faz o seguinte, galera Acreditem em mim Isso aqui tá muito bom De repente a Sapeca ensina vocês a preparar isso aqui Mas é frango e polenta Eu pretendia sair hoje pra passear e obviamente compartilhar o passeio com vocês Só que em plena primavera está nevando E além disso a Sapeca que tá atrás de mim Oi Tá ficando doentinha Então é melhor ela não tomar friagem Então eu aproveito pra responder duas coisas pra vocês Número 1 Vai ter veda? Não Não vai ter veda Mas a ideia é ter vídeo aqui praticamente todos os dias Então entra no canal todo dia E assiste o que a gente tá fazendo Porque a gente tá gostando bastante de fazer os vídeos pra esse canal Outra pergunta que muita gente tem me feito Por que que eu tenho sido tão estiloso e utilizado boné? Aliás, boné, cadê? Personalizado Eu tenho usado boné, galera Porque Duas coisas Um Eu quero usar boné É Claramente é isso Mas número 2 É uma forma muito pouco invasiva de eu mostrar patrocinador no canal Então quando eu consigo uma empresa Pra patrocinar Pra patrocinar um vídeo Ou quando eu conseguir uma empresa De repente pra ser patrocinadora fixa Boné Acabou Fica super pouco invasivo no vídeo O patrocínio E aparece a marca Claramente Enfim, é isso Galera Tamo junto Confiram o vídeo O canal todos os dias Deixa um gostei A Sapeca fica feliz com isso Tamo junto Valeu Tchau Beijo